espirituais, e nós já vimos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, dons vem de carisma, era uma igreja carismática, a igreja tinha muitos carismas, e falamos 1 Coríntios 12, 13 e agora 1 Coríntios 14, é um capítulo longo, tem 40 versículos, eu vou fazer um panorama geral, ele tem interpretação presbiteriana radical, presbiteriana moderada e tem interpretação pentecostal, certo? Então tem várias interpretações para esse capítulo, eu vou tentar fazer a interpretação presbiteriana equilibrada, moderada, para esse capítulo aqui tem várias interpretações, então vamos lá, você tem 3 trechos aí, cada trecho desse são 3 temas desse capítulo, 3 palavras-chave desse capítulo que eu já vou dizer para você, a primeira é edificação, a segunda é entendimento e a terceira é ordem, os dons espirituais no culto, o culto precisa de edificação, entendimento e ordem, são as 3 palavras principais desse capítulo para o culto, as diretrizes para o culto público, o culto deve ser edificação, entendimento e ordem, então vamos lá, eu vou ler e já vou falar, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios, parando por aí, em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado, os apóstolos falaram em outros idiomas, que o povo que estava ali em Jerusalém para a festa do Pentecostes, eles entenderam o que eles falaram na sua língua materna, então ali tem gente de várias nações que entendeu o que eles falaram em sua língua materna, e lá em Atos 2, desfapartos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Capadócia, ponto, da Panfilha, da região, de vários lugares, entenderam, então ali foi em idiomas, agora, em 1 Coríntios 14, Paulo está falando de línguas, e no Novo Testamento você não vê isso em outros lugares, você vê em Atos ali, e aí os presbiterianos radicais, não os presbiterianos, os protestantes mais radicais, dizem que isso daqui também é idiomas, essas línguas aqui são outros idiomas, mas é difícil entender assim, porque a partir desse momento Paulo diz, olha, ninguém o entende, e fala mistérios, então essa interpretação, que diz que isso aqui é outro idioma, não encaixa nesses versos aqui, a ideia que o texto nos mostra, é que eles estão falando uma língua desconhecida, dos homens, por causa desse versículo aqui, existe a interpretação mais radical, do protestantismo histórico, que diz que os dons espirituais cessaram, os dons de sinais, então tem alguns pastores, alguns autores que cessaram, o mais famoso deles, tem até uma bíblia com o nome dele, John MacArthur, John MacArthur diz que os dons de sinais cessaram, não existe mais, e essa é uma interpretação radical, que alguns dizem, mas eu não concordo com ela, eu penso que aqui eles estão falando em línguas desconhecidas, apesar de não ter essa palavra, língua estranha aqui, mas é a língua estranha por causa desse verso, e a igreja de Corinto tinha esses dons, e aí Paulo diz, olha, fala em mistérios, versículo 3, mas o que profetiza, fala aos homens, veja o objetivo da profecia, a profecia tem três objetivos, é edifica, exorta e consola, edificação, exortação e consolo, Paulo diz, a profecia faz isso, a profecia fala aos homens, interpretação mais comum, nossa, profecia é a pregação da palavra, quando você prega a palavra, a palavra edifica, exorta e consola, e consola, essa é a interpretação dos presbiterianos, que vê a profecia como profetizar é falar o que Deus está falando, falar o que Deus está falando, então o pessoal diz assim, profecia como revelação de coisas novas, não acontece mais, porque tudo que era para revelar, Deus já revelou, está na Bíblia, a Bíblia tem um começo e um fim, Deus não precisa revelar mais nada, essa é a interpretação, é difícil você falar de várias coisas aqui, né, mas o que ele está dizendo é isso aí, continuando, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, e Paulo está dizendo, o dom mais importante é o que gera mais edificação, o dom de língua só edifica a si mesmo, então Paulo diz, é um dom pessoal seu, eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação, então Paulo está dizendo, se você fala numa língua que ninguém conhece, ninguém é edificado, só a si mesmo, agora eu precisava interpretar para que os outros entendam, continuando, para que a igreja receba edificação, agora porém irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, e assim, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta, ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bens distintos, como se reconhecerão o que se toca na flauta, ou cítara, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha, assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis, porque estareis como se falasseis ao ar, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido, se eu pois ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que falar, e ele estrangeiro para mim, assim também vós, visto que desejais dar dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica em frutífera, que farei pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, e se tu bendiceres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dá bem as graças, mas o outro não é edificado, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós, contudo prefiro falar na igreja cinco palavras, com meu entendimento, para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua, em outra língua. A igreja de Corinto tinha muitos desses dons e Paulo está colocando uma, uma, balizas, diretrizes para o culto deles, o culto público, então esse é o primeiro, a edificação. Aqui, percebam, aqui Paulo diz, olha, o dom de línguas, se alguém for falar na igreja, tem que alguém interpretar, agora, se ele está orando, alguém vai interpretar o que ele está falando com Deus. Hoje, no movimento pentecostal, você vê pessoas que falam em línguas e interpretam como se Deus estivesse falando conosco. Você entendeu? Aqui ele está falando da oração, você faz a Deus e interpreta. Na igreja, o pessoal fala em línguas e traz aquela palavra como se Deus estivesse falando. Se você falar para mim assim, mas e você vai, como esse pessoal diz que isso não acontece, tal, você vai desprezar o movimento pentecostal? É impossível. É impossível. Mas, então, você baseia a interpretação na experiência, porque a experiência que eles tiveram é de determinar o texto bíblico, não. Mas, também, a experiência de quem não teve, não pode interpretar o texto bíblico também. Você entendeu? Então, eu penso que o Espírito Santo é livre. Paulo estabelece aqui diretrizes para o culto público. Isso nós devemos seguir sempre, sempre, sempre. Mas, não dá para você julgar e dizer, como alguns autores falam, que isso aí não acontece mais. Que o Espírito Santo não faz mais assim, que não acontece isso, que não traz isso. Porque você está limitando a ação do Espírito Santo e os dons e as manifestações desses dons. Nós temos aqui uma diretriz de Paulo. No culto público, edificação. Se não edifica, não faça. Se você vai fazer um negócio que ninguém entende, é outra palavra, edificação e entendimento. Então, não faça. Mas, também, depois Paulo vai falar, vocês não devem proibir que a pessoa queira falar em língua. Se ela quer fazer na sua devoção particular, na sua vida, se ela recebeu esse dom, que ela exerça esse dom. Não é porque quem recebeu vai determinar o que é. E quem não recebeu também determinar. No fundo, é a experiência de cada um. O que você tem é o princípio bíblico. E não dá pra você falar assim que milhões de pessoas, crentes no Senhor, que têm essa experiência, que elas estão sendo iludidas. Ou aquilo é um fenômeno psíquico, psicológico. É falta de sensibilidade você falar isso. Você perceber isso de histórias e casos de pessoas que têm esse dom e que faz bem pra ela, e que edifica, e que fortalece a fé, e faz com que a pessoa cresça. Você chegar e falar, não, isso aí não existe, isso aí é emocional. Não dá. Não dá. Agora, dons espirituais também não ratificam que a pessoa é madura, que a pessoa é mais crente, que a pessoa é mais santa. Você entendeu? Aí a nossa igreja diz que a evidência do batismo com o Espírito Santo é a pessoa ser convertida, transformada. Ninguém pode ser convertido se não for pelo Espírito Santo. Quer dizer, ela se converteu porque tem o Espírito Santo. Então a evidência do batismo com o Espírito não é falar em línguas. É ser transformado por Deus. É ter uma nova vida e um novo coração. Isso é o que nós afirmamos e isso aí nós cremos. A pessoa é batizada. Ah, o cara começou a falar em línguas, foi batizado. Não. Ele pode ter recebido o dom, mas era batizado. Nós já recebemos. Agora, nós cremos em batismos. Quer dizer, quando você é cheio, 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 você está sendo cheio constantemente. Você tem que encher-se do Espírito Santo. Você não crê em apenas um batismo. Você crê em vários batismos com o Espírito Santo. Que é quando a pessoa vai sendo cheia, transformada, santificada, cresce em poder e maturidade, ela vai sendo cheia e rumo à plenitude do Espírito Santo. Então nós cremos assim. Nós ensinamos assim. E eu ensino e creio assim, uma boa parte dos pastores nossos creem assim, que os dons são para hoje. Que os dons não cessaram. Mas tem que ter edificação na igreja. Se não vai ter edificação na igreja, faça em casa. Como dizia o Juan Carlos Ortiz, o dom de línguas é um dom de pijama para você orar quando você está na sua casa e você ter o seu tempo com Deus. Essa é a primeira coisa. Edificação. Segundo, que Paulo enfatiza bastante, o entendimento. Você precisa entender. A mente não é contrária à ação do Espírito Santo. Uma vez eu vi um pastor querendo derrubar uma pessoa e a pessoa não caía. Aí ele empurrava e a pessoa não caía. Ele falou assim, pare de pensar, você pensa muito. Deus acha quando você para de pensar. Olha que conselho. Se Deus deu a mente para a gente, é para você pensar. Então ele queria, não, você está pensando muito, você tem que entrar, perder o seu entendimento. Então tem igrejas que às vezes perdem o entendimento. Não. Você tem que entender a palavra de Deus. Você pode ficar emocionado, você pode ficar tocado, mas pelo entendimento. Pelo entendimento. Você não pode fazer um negócio que você não está entendendo. O que ele está fazendo? Eu não sei o que é. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero chorar. Eu quero chorar. Então ele não tem entendimento. Não está entendendo. Você precisa entender o que está sendo falado, o que está sendo dito. Precisa explicar lá. O Charles Finney foi um grande avivalista, um homem muito usado por Deus. No final da vida dele, ele foi no encontro de avivamento e disse que o pastor lá mandou o povo ficar em pé e bater o pé no chão. Todo mundo batia o pé no chão e gritava. E ele falou assim, o cara não explicou, não ensinou e não pregou nada. E fez todo mundo bater o pé no chão e gritar. Dali a pouco começou a chorar, começou a cair no chão. Ele falou, eu vi tudo ali, menos o entendimento do evangelho que transforma. Aí o Charles Finney, avivalista, falou, aquilo não foi um avivamento. Aquilo foi uma manipulação emocional. Então às vezes há muito isso. Tem que ter entendimento. É o que Paulo diz aí, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim ser de crianças. Quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou em crédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem entre algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Como eu entendo profecia? Eu entendo profecia, a pregação da palavra, e profecia também, entendo como manifestação de algo, de uma palavra específica de Deus. Não é uma revelação nova, revelação nova não existe. Mas Deus pode trazer palavras específicas para pessoas específicas, em momentos específicos, eu creio nisso. Você entendeu? Eu creio nisso. Então, se você falar que a profecia, a pregação, já aconteceu várias vezes, disso daqui, uma vez um cara veio na igreja, depois saiu e brigou com a mulher, brigou sério, sério, falou assim, nunca tenho ido na igreja, você contou minha vida inteira para o pastor? Falou para mim, e o pastor ficou falando da minha vida lá para todo mundo. E ele saiu, depois ele me contou, briguei com ela, briguei feio, porque ela devia ter contado. E foi uma pregação que eu fiz, que ele entendeu que eu falei a vida inteira dele para todo mundo lá na pregação. É isso que Paulo está falando. Então, às vezes acontece pregações que a pessoa fala, parece que o senhor falou da minha vida ali. É essa palavra aqui. E existem casos, que eu creio, que Deus traz uma palavra. Mas não quer dizer que vai revelar o futuro. Aí também é um problema isso aí, o pessoal fica correndo atrás de revelação do futuro, e deixa a palavra de Deus. Fica correndo atrás de profetada. Mas o Espírito Santo traz palavras específicas para pessoas específicas, em momentos específicos. Palavras diretas. Eu também creio nisso, que é a palavra profética de Deus. Mas a gente não deve correr atrás de profetada. Eu quero saber o meu futuro. Como será? O que vai fazer? Aí a vidente evangélica. Conta para mim. Tem aquelas irmãs que oram, o povo faz fila para revelar o futuro. Não é assim, não. Não é assim, não. Tem gente que faz fila lá. Ele revela o futuro. E o cara vai lá. Parece cartomante de crente. Não é assim. Não é assim. Não deve ser esse negócio. Tem muito isso. Você sabe que tem um monte. E às vezes eu vejo pessoas, que às vezes elas até tinham o dom mesmo, uma sensibilidade. Eu penso nisso. Tem gente que tem uma sensibilidade espiritual, que discerne. E ela discerniu alguma coisa. Já aconteceu? Discerne, fala para alguém. Aí o povo transforma ela em uma profetisa, que tem que dar profecia todo dia. Aí a pessoa, por causa da pressão, ela começa a inventar. É, tem gente que é assim. Às vezes ela é usada por Deus, aí dali a pouco o povo faz fila na casa dela. Um pastor pentecostal amigo meu, uma vez ele foi usado por Deus. No outro dia chegou um monte de gente lá na casa dele, com presente, com isso, com aquilo, porque ela era profeta. Aí dá um presentinho para o profeta, para ele trazer uma coisa boa, uma profecia boa. Aí ele falou, o pessoal queria me transformar num profeta por encomenda. Todo mundo indo na minha casa, porque eu fui usado no momento, eles acharam que eu tinha que dar profecia na vida de cada um lá. Aí eu falei, opa, para com isso aqui. Porque essa é a manifestação do Espírito Santo. A gente não pode limitar, nem falar que Deus age assim, Deus age assim. O Espírito Santo é livre, é soberano. Ele é soberano, então ele pode agir dessa maneira. Da maneira normal, comum, é quando você prega a palavra de Deus, e a palavra de Deus penetra no coração da pessoa. Aquilo é uma palavra profética. Porque profecia não é prever o futuro. Profecia é falar o que Deus está falando. A raiz da palavra profecia. Ah, o cara lançou uma profecia, não vai acontecer. Isso é uma deturpação da palavra. A palavra profecia quer dizer, ele falou o que Deus está falando. E uma pregação boa, é que Deus fala o máximo, e o pregador fala o mínimo. Essa é uma pregação boa. Quanto mais a palavra de Deus é pregada, menos o homem aparece, mais a palavra de Deus toca nos corações. Essa é uma palavra profética. Profética. Terceiro, ordem. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente haja quem? Interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tem igrejas pentecostais, que eu já fui, que tem um sininho, o pessoal fica falando, o pastor bate o sininho, para acalmar, para ficar quieto. Aí um dia eu vi um pastor que falou assim, aqui na minha igreja o demônio do sininho foi abolido. Se você quiser gritar, pode gritar, pular. Então ele chamava o sininho de demônio. Mas essa coisa de chamar a ordem, chamar a ordem. Ele diz assim, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas dois ou três, e os outros julguem. E os outros julguem. Se porém vier revelação a outro, em que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas, estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. O Hernandes estava pregando um dia na igreja dele, e recebeu um bilhete. Uma irmã falou, Deus me deu uma revelação, uma palavra para eu trazer para a igreja sua. Ele não sabia quem era a irmã, nem quem era. Ele falou, não deu a oportunidade. Terminou, a irmã chegou nele, deu uma bronca. Deus me mandou trazer uma palavra aqui, o senhor não deixou? Ele falou, não, Deus mandou eu, sou o pastor da igreja. Eu não conheço a senhora, não sei se a senhora vem, como é que eu vou saber que a senhora tem uma palavra de Deus? Ela ficou brava com ele. Depois ele ficou sabendo que a mulher era insana, ela era louca, saia de todo aquele lugar levando a palavra de Deus da cabeça dela, e ela queria causar ali naquele momento. Então, é isso daqui. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se mulheres caladas na igreja. Antes, lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz que as irmãs orem. Aqui é porque tinha irmãs que profetizavam e falavam em línguas, e nos cultos de mistérios de Corinto, elas faziam muito. Paulo não está impedindo as mulheres de orarem, porque em 1 Coríntios 11, ele fala que as mulheres oravam lá, deviam orar. Então, aqui ele não está falando nesse sentido para a mulher não orar na igreja. Ele está falando nesse sentido da mulher ficar ministrando, trazendo revelação, como acontecia nos cultos de mistério de muitas irmãs falarem isso. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Mas em 1 Coríntios 11, ele permite que as mulheres orem. Então, ele não está se contradizendo. Ele está falando nesse sentido aqui de dons, de ministração, para a mulher ficar calada. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Nesse sentido. Porventura, a palavra de Deus se originou do meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça-se falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Esse é o padrão do culto público. Então, não proibais, não, não, eu diria assim, não, não julgue quem tem e fique julgando. Não, isso não. O Espírito Santo é livre, ele dá dons para as pessoas. Profecia, dons de línguas, línguas estranhas. Agora, no culto, você tem que ter uma sabedoria, que é um culto público. Você precisa ter edificação, está edificando? Você precisa ter entendimento, está entendendo? Está compreendendo? E você precisa ter ordem e decência. O culto que glorifica a Deus, que edifica o povo de Deus, que abençoa as pessoas. Se Deus dá esse dom para as pessoas, ele dá e ele quiser dar. Tem muitos irmãos que têm esse dom e oram em outras línguas. Louvado seja a Deus por isso. Se Deus quiser usar você com outros dons, que ele use e faça isso. O movimento pentecostal nasceu num agir do Espírito Santo. Tem uma história fantástica de uma das irmãs lá, que nunca tinha tocado piano na rua Azusa, quando começou, a mulher sentou no piano, tocou piano e cantou louvores a Deus em seis idiomas e de uma maneira fantástica. Isso já tem acontecido em vários lugares. é o dom do Espírito Santo e Deus age assim, Deus opera assim. Esses dias eu vi um pastor pentecostal disse que queria converter um professor lá na cidade dele, que era muito rico, convidou, fez um culto evangelista, o pastor pregou e viu que ele saiu no meio do culto e daí foi atrás dele. Aí depois de um tempo ele voltou, falou, eu quero ser crente. O que aconteceu? Aí ele falou, ali na hora do culto, uma senhora doméstica começou a falar inglês britânico do meu lado e falou umas coisas tão lindas que me deixou tão comovido que eu tive que ir embora. Ele falou, mas ela é semi-analfabeto, não sabe nem falar o português. Ele falou, aquela mulher do lado dele começou a falar o idioma inglês e evangelizou ele lá na igreja e esses dons e Deus opera e Deus derrama e Deus faz essas coisas assim. Você não pode limitar a Deus nem duvidar nem descreer da ação do Espírito Santo de Deus. Agora o que nós precisamos é edificação, entendimento e ordem no culto público. Amém? Essa é a interpretação moderada. Você não deve julgar quem fala nem quem não fala. E a profecia ele diz, olha, julgue, tenha o discernimento disso daí para a sua vida. Mas os dons não foram extintos, o Espírito Santo não extinguiu os dons, ele continua dando os dons. Não corra atrás de dons, não corra atrás de profetada, de visão, dessa coisa. Quando o Espírito Santo traz é uma coisa que o seu entendimento, a sua alma, o seu espírito tem paz. E você fala, isso é de Deus. Isso é de Deus. Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Amém? Vamos orar por isso? Eu poderia contar várias histórias tristes de profecias que fizeram muito mal para as pessoas, que não eram de Deus. Que não eram de Deus. Então isso aí, a gente tem que ter discernimento, maturidade e entendimento no Senhor para receber isso aqui para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa instrução do apóstolo Paulo e que o Senhor nos ajude a fazermos tudo para edificação. Que a nossa vida seja para edificação nossa e dos nossos irmãos. Que o culto na igreja seja para edificação com entendimento, Pai. Não nos deixe seguir sem usar a mente, sem entendimento, mas que nós possamos entender a palavra, entender aquilo que o Senhor quer para nós. E que nós possamos fazer tudo com ordem, com decência, de maneira que glorifique o nome de Jesus, que evangelize os incrédulos, que anuncie o reino de Deus nessa terra. Nos ajude, ó Deus, a não proibir os dons espirituais e nos ajude a ter discernimento e maturidade para interpretá-los, discerni-los e glorificar o teu nome dessa forma, Pai. Não nos deixes, ó Deus, bloquear ou apagar o Espírito Santo, mas que nós possamos deixar que o Espírito Santo opere no nosso meio para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Senhor.